Hoje a tia Fabiana vai começar a nossa aula de linguagem com uma música. Vamos lá ouvir a musiquinha? É a nossa pintada, que ninguém te pintou, que te põe o preto, que te amarelo, porque tu não é vermelha, moça, que nem é rosa, acha que é tua, moça, o teu olho parece idoso, que achou de te pintar. Eu te pinto ver azul da boleza, que bonito vai ficar. É a nossa pintada, que ninguém te pintou, que te põe o preto, que te põe o preto, que te amarelo, porque tu não é vermelha, moça, o teu olho parece idoso, que nem é rosa, encarando. Olá crianças, então vocês sabem quem era a onça pintada? Quem era? Era a tia Fabiana e hoje a tia Fabiana trouxe a musiquinha da onça pintada para mostrar para vocês a palavra onça. A palavra onça, ela é escrita, sabe com que letrinha? Ela é escrita com a letra O, letrinha O de onça, de onça pintada. Então, crianças, mas será se é só a onça que começa com a letra O? Não, nós também temos a orelha, peguem na orelhinha de vocês, a orelha também começa com a letrinha O. Nós também temos, sabem o que? Os olhos. Os olhinhos também começam com a letrinha O. E o que mais que a gente tem com a letra O? Nós temos o osso, nós temos a ovelhinha, nós temos a ostra, nós temos a palavra ovo, nós temos também o óculos, nós também temos o ônibus. Que legal, quantas coisas a gente tem que iniciam com a letrinha O. Mas como será escrita da letra O? Vou mostrar para vocês, vocês vão colocar o dedinho aqui em cima, vão descer e subir. Pronto, mais uma vez, vocês vão começar daqui de cima, vão descer e depois subir. Pronto, fechou a letrinha O. Que legal. Então, crianças, vocês estão com as atividades aí que a tia enviou para vocês da letrinha O. Vamos lá fazer as tarefinhas? Vamos sim! Um beijo e até o próximo vídeo!